Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Wilson Couto, para quem me conhece. Eu sou do canal Chakras Terezinha e estou tomando um cafezinho gostoso aqui, feito com fogalzinho a lenha. A gente vai fazer uma caminhada agora, tentar mostrar as chakras da região para vocês. Pelo menos um pedaço, né? A gente vai fazer uma caminhadinha e depois vamos ver o que a gente consegue fazer para gravar no vídeo de hoje. Até mais tarde. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Mostra aí o gatinho. Nós podemos comprar um pau de selfie também para fazer os vídeos, que vai ficar melhor para fazer os vídeos, né? Verdade. Tchau. 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 até o pé de laranja da Eliana está carregadinho é eu vi agora não é época não é estranho normalmente é para estar com flor mas está carregado de laranja mesmo e olha o pessoal atacou fogo aí vão limpar acho que venderam esse terreno aí também vamos aqui aqui que morava Luiz Paraná aquele que faleceu fizeram um murão novo aqui já piscaram é esse muro é recente acho que foi o filho dele que fez mesmo o 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 dá uma olhada pra você ver o 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 olha que da hora a primavera que fez tipo um arco passando por cima da estrada muito legal né o o a hora que tiver tudo florido então fica mais bonito né o 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